Tudo bem com vocês? Hoje a gente vai me sentir tão acostumado em dia de Natal Mostra a mensagem Olha lá, olha pessoal Deixa seu like Deixa seu like, se inscreva no canal Aperta o sininho para não perder nenhum vídeo E bora lá Opa, cuidado! Aperta o sininho Aperta o sininho Aperta o sininho Amém. 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 Vai subindo, vai subindo que a tua irmã vai subir atrás de você. O que é a sua irmã? A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. O que você está fazendo, Valentina? Estou fazendo o trabalho dela. Fala para mim, você quer o quê? Tabletinha. Tabletinha. Sabe onde você tem que botar? Vem cá para você guardar. Cadê o teu nome? Dobrou, filha? Vem cá para a gente botar lá na caixinha de correio da galinha pintadinha. Aqui, ó, aqui, ó. Aqui, ó. Você alcança? Aeee! Vai ser um presentão desse tamanho? Esse que tu vai levar para casa? vai lá no papai vai lá falar pro papai o que você escreveu, pro papai noel que você quer vai lá no papai vai lá no papai, você escreveu meu endereço que bonito aqui ó, pode pegar todos pode deixar ali, não, tá acabando já pode deixar aí com ela vamos lá botar no correio da galinha pro tadinho ó, vamos lá ah, muito bem agora você pode fazer o que? brincar vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá